O Barbieri é um dos cotados, é uma possibilidade dentro do Vasco da Gama, o fato de ter trabalhado numa SAF e com vários atletas jovens deve ser uma tendência do Vasco para os próximos anos, conta a favor do Barbieri, mas o Vasco ainda parece um pouquinho distante da decisão.